A CIPI 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 CIPI A CIPI A CIPI A CIPI A CIPI Malade Meu papo chamele Fale-me gentil Dê-me que sois Malade Meu papo chamele Fale-me continue a souffrir La gueule Na gueule E as que na gai la E as tu na gai la Semana é forte e cai no Semana é forte e cai no Sabe Cai-me tu E você E se pique Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau